Quando a gente compra um medicamento, é bom saber exatamente o que está levando. É por isso que faz diferença comprar na farmácia Unimed. Onde os medicamentos têm garantia de procedência e controle rigoroso dos lotes, variedades e até da temperatura de armazenagem. É a segurança de um produto muito bem checado e acompanhado até chegar a você, cliente Unimed. Farmácia Unimed. Faz toda a diferença. 3-6-4-8-8-8-8-8 3-6-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Obrigado.